Olá a todos! Hoje vou ensinar a simular um design escrito em Verilog HDL, usando o Verilator. Estou aqui com uma máquina virtual recém-criada, desta vez rodando o Manjaro XFCE. Vamos abrir uma janela de terminal e atualizar os pacotes e espelhos, a fim de preparar a máquina para o desenvolvimento em Verilog através do Verilator. O Verilator é uma alternativa open source que simula designs escritos em Verilog HDL, compilando um programa em C++ para gerar um arquivo de simulação, que pode ser aberto em GTK Wave. O GTK Wave também é uma solução open source que permite visualizar sinais e formas de onda, que também utilizaremos neste vídeo para visualizarmos o resultado da simulação que faremos. O Verilator é uma ferramenta de código aberto e distribuição livre, ocupa menos espaço que a maioria das ideias disponibilizadas por fabricantes de FPGAs em geral, e também utiliza recursos de forma mais eficiente do computador, por produzir um executável escrito em C++, exclusivamente para o design e para a simulação em que se deseja realizar. Neste vídeo, faremos um módulo de demonstração chamado LED Module, que fará um LED acender e apagar de acordo com o valor de um computador interno, que é incrementado de acordo com o sinal de clock externo. Terminada a atualização do nosso Manjaro XFCE, vamos fazer a instalação dos pacotes necessários para o desenvolvimento da simulação. Vamos precisar do GCC nativo da máquina, que já vem instalado no sistema operacional, do Make, para ajudar no processo de compilação, do GTK Wave, para visualização das formas de onda, e do Verilator propriamente dito. Agora, eu vou fazer a instalação do Visual Studio Code via pacote Snap no Manjaro. Antes disso, vou atualizar o diretório padrão do Manjaro de instalação de pacotes Snaps, para permitir a instalação do meu editor de texto preferido via Snap. Mas este é um passo dispensável. Você pode usar o editor de texto que quiser na sua máquina. Com o VS Code aberto, vamos instalar umas extensões que vão nos ajudar no processo de desenvolvimento. Mais uma vez, este passo não é obrigatório, mas eu particularmente recomendo porque as considero úteis para este projeto. Na pasta Home do nosso usuário, cujo nome é Verilator, vamos criar uma pasta exclusiva para o projeto deste vídeo, chamada Verilator-demo. Vamos entrar na pasta e escrever o módulo que utilizaremos no projeto, escrito em Verilog HDL. Aproveitei a oportunidade e aumentei o tamanho das letras do editor, para melhorar a visualização. Para o nosso projeto, vamos criar um arquivo de configuração para a extensão C, C++ do VS Code, para que o IntelliSense do nosso editor de texto inclua os headers do Verilator para o nosso Workspace. Em geral, o diretório padrão dos headers ficou na pasta User, Share, Verilator, Include. Repare que a nossa pasta, que estava vazia, teve o arquivo de configuração C, C++ gravado para o VS Code. Sem mais delongas, vamos para a digitação do nosso módulo em Verilog HDL. O seu nome será LEDMódulo, como eu falei anteriormente, e o seu funcionamento eu também já expliquei no início do vídeo. Neste módulo, vou colocar um contador de 3 bits, que ativará o LED quando o seu valor for maior ou igual a 2, e o desativará caso contrário. E a transição será sensível à borda de subida do sinal de clock. No terminal, vamos conferir se na nossa pasta de trabalho encontra-se o arquivo de design escrito em Verilog HDL. E como podemos ver, está tudo conforme digitamos. Vou aproveitar também e fazer uma breve verificação se o Verilator encontra-se na variável path do nosso usuário. E de fato se encontra. E agora vamos gerar o header de C++ para fazermos o nosso programa de simulação, escrito também em C++. O próprio Verilator realiza esta tarefa. Basta executar o seguinte comando. Repare que o Verilator criou um diretório chamado e nele encontram-se alguns arquivos. Para nós, o mais importante é o arquivo de simulação para o Verilator. Ele é escrito em C++. Vamos importar os headers necessários para o nosso arquivo de simulação. Destacando aqui a inclusão do header gerado pelo Verilator do nosso módulo LED Module. Como o C++ é orientado a objetos e a extensão do VS Code já incluiu o diretório dos headers do Verilator, durante todo o processo de desenvolvimento do nosso arquivo de simulação, recebemos a ajuda do IntelliSense do VS Code, o que eu considero uma grande ajuda. No arquivo simulação, construímos um objeto da classe do nosso módulo em Verilog. Através do header Verilated, colocamos um mapeamento de sinais da simulação, o que é chamado de Tracer. Criamos um Tracer no objeto da classe LED Module que criamos e vamos exportá-lo para o arquivo Waveform.vcd, que é suportado pelo GTK Wave para visualização dos sinais. Dentro desse loop while, colocamos o que acontece durante a simulação e, no final, incrementamos a variável sim underline time. Finalizamos o arquivo vcd, apagamos o objeto criado e concluímos a execução do programa com um sinal de sucesso. O próprio Verilator chama o compilador para compilarmos o programa de simulação que escrevemos em C++. Para isso, basta digitar o seguinte comando. Durante o processo de compilação, vemos que eu cometi um pequeno erro ao ter colocado ponto e vírgula numa diretiva define. Vamos corrigir isso agora e reexecutar o comando. Executando o comando novamente, podemos ver o compilador trabalhando para gerar o programa da simulação. Desta vez, vemos que a compilação foi bem sucedida. Podemos encontrar o executável dentro da pasta obj underline dir. Vamos executar o programa da simulação para retirarmos o arquivo trace dos sinais, que será aberto pelo gtk-wave. Como podemos ver, o arquivo waveform.vcd foi criado depois que executamos o programa criado pelo Verilator. Vamos abrir o gtk-wave para visualizarmos esses sinais da simulação. Com o gtk-wave aberto, vamos selecionar o arquivo vcd que mencionamos. Podemos encontrar o nosso módulo na árvore top, no menu lateral esquerdo do gtk-wave. Vamos selecionar todos os wires do módulo para apresentarmos na janela central de visualização de sinais. Como podemos ver, os sinais são sensíveis à borda de subida do sinal clock. O sinal LED ativa quando o valor do contador é maior ou igual a 2 e desativa caso contrário. Até a próxima! com a borda de subida Obrigado.